Tem uma ótima notícia pra você que assistiu a live de ontem. Eu vou deixar essa aula disponível até o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, você tem até dia 12, a meia-noite, para assistir essa aula completa que está nas minhas redes sociais. E agora, eu vou fazer aqui a cruz que eu tinha deixado pra fazer depois. Com o pincel zero, tinta bem diluída, vou fazer a cruz com bastante cuidado. É super simples. E depois, vou colocar um pinguinho de tinta que vai até lá na mãozinha, mostrando as contas do rosário. É isso aí. Depois que eu termino de pintar um sabonete, daí eu olho todos os detalhes, retoco e volto a fazer alguns elementos que vão ficar importantes. Então, aqui, olha, fiz o acabamento, coloquei umas florzinhas bem bonitinhas, que ficou demais, não é mesmo? E olha a dica. Para passar o verniz vitral cor fixe, eu coloco um pouquinho bem em cima, no centro do sabonete, e eu espalho com o meu dedo. Assim, eu não preciso usar pincel e nem solvente para limpar o pincel. Com a mão bem leve, eu distribuo o verniz em toda a região que eu usei pintura. Agora, eu quero saber o que você achou desse sabonete pintado com rosas e Nossa Senhora Aparecida. Coloque aqui nos comentários e corre assistir a aula enquanto está disponível.